Ao contemplar a cruz O abandono Com os olhos da fé eu vejo Através das cores vivas Da imaginação Em um vale de lágrimas No extremo da dor E de agonia Naquela cruz desfalecida Se entregando ao amor Jesus me trouxe Perdão é vida Perdão é vida É o que nos autorgou Jesus Negada na morte De agonia Essa cruz Venceu a morte Se fez pecado em meu lugar Naquela cruz desfalecida Se entregando ao amor Jesus me trouxe Perdão é vida Um templo além da cruz Hoje ressuscitado Hoje ressuscitado O Cordeiro de Deus Ele traz paz no perigo Ele é também abrigo Refúgio na tripulação Ele te chama Ele te chama Ele te chama amigo Quer livrar-te do perigo Em sua voz a ressoar Perdão é vida Perdão é vida Perdão é vida É o que nos autorgou É o que nos autorgou Jesus Perdão é vida 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 O que é isso?